Oi galerinha do YouTube, seja bem vindo para mais um vídeo de Minecraft, então nós vamos ver hoje, aí eu tô aqui no lugar dele, que ele mandou, então vamos fazer uma série de Minecraft, vocês vão gostar muito dessa série, é uma série bem especial, então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e apertando sininho e notificações no vídeo, então bora pro vídeo, galera, eu cheguei aqui um pouco meio atrasado, porque eu tava vindo aqui, e eu tinha viajado, não tinha passado uma série, aí foi, aí quando eu cheguei aqui, eu caí aqui, aí não teve como mais subir, eu me lembrei, eu sou o Raquel, posso voar, eu vim aqui, e fiz essa bela casa, aí o meu irmão, coisou ela, eu só fiz o chão e ele fez todo detalhe bonitinho ao teto, tudo parede, já ficou bem linda assim, galera, eu ainda vou aqui ficar no vídeo, só vou dormir aqui, R unlocked de cor, daí R adorei Obrigado. Então, eu vou vir aqui. Eu vou fazer uma super máquina. Uma máquina de cortar vocês ao meio. Então, eu vou já logo pegando esse negócio. Se você quiser fazer isso, você pega um bloco de ferro, bota uma alavanca aqui, pega redstone e faça ao redor. Aqui. Aqui.